A falta de mão de obra qualificada em vários setores da economia é uma realidade, segundo especialistas. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia sobre o mercado da informática, a área de tecnologia da informação, conhecida também como TI, pode chegar em 2012 com uma carência de 230 mil profissionais. Em Barra Mansa e em Resende, na mesma região, um projeto do Instituto Votorantim da formação de nível técnico a estudantes de baixa renda. Ele é um projeto que qualifica os jovens em informática, organiza eles em cooperativas para que eles possam prestar serviços para empresas, para órgãos públicos, para organizações e tenham uma renda para se manter. Esse projeto especificamente, geração de renda, ele está dentro do que a gente chama rota do trabalho, que tem como objetivo a inserção qualificada de jovens no mundo do trabalho. Os alunos que estão matriculados, que estão cursando, ao final eles se tornam cooperados da nossa cooperativa, que é a Coprotik. As aulas são de web design, criação de redes e montagem e manutenção de microcomputadores. Eu estou fazendo esse curso aqui, o web design, para a gente aprender na criação de sites, que é bem legal, blogs, essas coisas, para poder mais para frente a gente conseguir um serviço melhor, uma coisa bem legal mesmo e pensar na renda.